Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série de animação Raybon High ganhar uma segunda temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu a série. Pois a segunda temporada de Raybon High está confirmadíssima. E eu digo isso pelo fato da Netflix ter dividido o primeiro ano da série de animação em duas partes. Pois para quem não sabe, a série foi lançada lá nos Estados Unidos com 12 episódios que variam entre 5 a 8 minutos. E aqui no Brasil, a Netflix decidiu juntar os 8 primeiros episódios da série em um único episódio de mais de 40 minutos. E por causa disso, é muito, mas muito provável que o restante do primeiro ano da série seja chamado de segunda temporada ou até mesmo de parte 2. Então é isso. A primeira temporada de Raybon High foi dividida em pelo menos duas partes pela Netflix. E por causa disso, eu acredito que a segunda parte da série de animação chegará na Netflix entre junho e dezembro de 2021. E você, já assistiu a primeira temporada de Raybon High, gostou do que viu e não vê a hora da segunda temporada da série chegar a Netflix? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Robin Rick Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!